Música Bom pessoal, meu nome é Guilherme Silveira, eu sou aqui da Kaellon e... Bom, e vamos ver aí o que dá pra mostrar de Machine Learning na parte da educação Eu vou colocar alguma coisa na parte da educação porque é o que eu trabalho, tudo bem? Então a primeira ideia que eu quero mostrar pra vocês é primeiro que a gente já fez algum curso online em qualquer lugar do mundo Beleza, bastante... Só pra confirmar, quem começou um curso online? E segura a mão, quem começou, quem fez um curso online também começou, não começou, tinha mais gente E quem começou, quem terminou? Porque o que que acontece? Eu vou mostrar pra vocês o problema clássico que a gente tem no curso online, é o seguinte Você entra no curso, aí você começa a fazer ele, aí você vê um exercício como esse, tudo bem? E o exercício é, o que é mais importante pra eu estudar um padrão de projetos? Você tá estudando padrões de projetos Entender apenas a implementação, conhecer o nome e a linguagem que ele pode ser aplicado E entender a motivação do padrão de projetos e qual problema ele resolve Não importa a resposta, mas tipo, 10 segundos depois você já tá no próximo exercício, certo? Tranquilo que você passou por próximo E o que acontece? Quando você chega no próximo exercício ele fala assim Um servidor na aplicação bancária que se comunica com o Lucas deve responder de várias formas diferentes De acordo com a solicitação Se a aplicação faz A, faça B, B, C, D, E, F, G Implemento e tem uma free responsibility fazendo tal coisa O formato tem que responder xml, csv e porcento, não sei o que lá, não sei o que lá Quer dizer, já não vai demorar mais 10 segundos, certo? O que acontece aqui é que muita gente para, tudo bem? Para, vai no banheiro, conversa, liga, sei lá o que, vai fazer alguma coisa, tudo bem? Então, e aí um problema pior ainda, né? Pra gente, por exemplo, que a gente vende curso online Eu quero que o aluno aprenda Se ele parar e sair fora e nunca mais voltar Eu perdi aquele cliente, certo? Ele não aprendeu, que era o objetivo E eu perdi aquele cliente Então, você fazia o possível Pra garantir que ele aprenda o máximo possível, tudo bem? E aí que vai entrar tudo que eu queria mostrar Que é, na prática, o machine learning aqui na prática Então, esses seriam muitos problemas, tá? Então, como fazer com que o aluno não extrapole o tempo dele no curso Pra que ele não perca o momento do aprendizado, tudo bem? Como detectar, então, melhor ainda Como detectar que o aluno está pra desistir do curso? Como detectar que na hora que você viu aquele exercício, você vai desistir do curso? Será que eu consigo detectar isso? Tudo bem? O teu comportamento? Então, mostrei os dois exercícios Vou mostrar um exemplo bem básico Eu tenho aqui, eu pensei em mostrar na lousa Mas eu peguei aqui alguns dados até Então, é o seguinte Imagina que eu tenho aí o tempo que cada aluno ficou em cada exercício, tudo bem? Então, o João ficou 12 minutos no primeiro 150 minutos no terceiro 3 minutos no quarto 15 minutos no... Desculpa, errei tudo 12 no primeiro, 150 no segundo 3 no terceiro 15 minutos no quarto exercício, tudo bem? Então, aqui é o exercício 1 Exercício 2 Exercício 3 Exercício 4 E nessa tabelinha eu vou ter o João Quanto tempo ele gastou em cada exercício Depois, a Maria Ela gastou quanto? 4 170 Que mais? Que mais? Que mais? 32 e 25 Depois, o Joaquim Gastou quanto? 1, 10 3 e 25 E depois, a Maria Joaquina Pra combinar os nomes 12 Sem nenhuma influência de cilindros e coisas do gênero E carrossel na minha vida 31 e 15 Tudo bem? Então, esse daqui é o tempo que as pessoas gastaram no meu sistema Óbvio, tem pouco aluno aqui, né? E tem pouco exercício E aí, eu tenho também Esse cara aqui Será que ele foi capaz de terminar o curso a tempo? Ou ele desistiu antes? Tudo bem? Será que ele ficou motivado e terminou o curso no momento que ainda dá pra você aprender? Porque uma coisa é terminar em um mês Outra coisa é terminar em seis meses Tudo bem? Você com certeza fica muito mais denso o que você aprendeu quando você termina em um mês Com certeza não Tem que mostrar com números, né? Então, a ideia é, um, se o cara atrasou Tudo bem? Se o cara demorou demais E aí, com isso, muito provavelmente Eu tenho que mostrar depois com provas, né? Mostrar, fazer teste antes e depois Ele não aprendeu o suficiente Então, esses dois caras, no meu exemplo Eles demoraram demais Tudo bem? Depois, eles ficaram No caso, na minha separação É que eles demoraram mais de três meses pra terminar o curso Um curso que a gente espera que a pessoa termine em uma semana Ele terminou em mais de três meses Tudo bem? O cara enrolou, perdeu o ponto e depois voltou muito tempo depois Tudo bem? Meu objetivo não é esse, certo? Meu objetivo é fazer com que as pessoas consigam terminar em menos de três meses Tudo bem? Isso aqui é menos Em três meses E aqui maior de três meses Tudo bem? Eu queria conseguir detectar Será que eu consigo detectar? Então, o que a gente faz? Eu tenho aqui os valores, né? Como eu falei pra vocês Aqui o João, a Maria Joaquina E os valores Um, um, zero, zero Tudo bem? Estou usando um, um, zero, zero Podia usar outras coisas Podia ter mais de zero, um, etc Depende do tipo de algoritmo E aqui tá a biblioteca que eu vou usar Tudo bem? A biblioteca chama SVM O algoritmo chama SVM Tem uma implementação em Ruby chamada LibSVM Tem essa mesma implementação em 300 mil linguagens Literalmente, 300 mil E é muito fácil de usar Cria o problema Seta os exemplos Lembra, labels É isso daqui, ó Labels é isso daqui São os valores que você tá dando Por isso que eu falei Não precisa ser zero ou um Você pode dar mais de um tipo de valor E os dados aí Que ele pede pra eu passar É o node.features Cada uma dessas arrays Tudo bem? É só passar Passa pra ele Aquelas duas matrizes lá em cima Uma matriz e uma array Passa aquelas duas matrizes e array Pra ele Acabou É isso aí Eu sei que o repair no meio é bizarro Mas é só pra ser didático Tá? Aí depois o próximo passo é o quê? Fala Parametriza o problema Então tem dois parâmetros aí O primeiro é cache Memor em cache Que ele vai usar O segundo Então tem dois parâmetros EPS e C Por enquanto eu tô setando eles Fixos pra 0,1 e 0,1 Fixos pra 0,0,1 e 1 São parâmetros do algoritmo Você tem que entender o algoritmo Pra entender o que eles influenciam Tudo bem? E é óbvio Eu tenho que encontrar o parâmetro melhor Tô chutando um parâmetro aí É chute totalmente, tá? Parâmetro padrão aí De todos os exemplos Que vocês vão pegar Com essa biblioteca Na versão Ruby Vai ser isso E aí você treina Manda treinar o teu problema Com esses parâmetros Tudo bem? A gente devolve um modelo O modelo é o que? É uma função maluca Que ele cria Tudo bem? Alguma maneira maluca Que ele cria Que dado quatro números Ele te devolve Provavelmente 0,1 Tudo bem? 0,1 Tá? Ele vai te devolver 0,1 Dado quatro números Ele vai te devolver 0,1 Então esse é o modelo Ele aprendeu com isso E aí agora Se você der quatro números pra ele Ele vai tentar chutar Alguma coisa Então aqui embaixo Eu vou tentar chutar alguma coisa Vou falar Olha Libsvm Chuta alguma coisa pra mim Então eu vou pegar Desculpa, tá muito embaixo Então eu vou pegar aqui O nosso colega Vamos colocar um novo aluno Então um aluno novo Que eu vou criar Tudo bem? Vou criar um aluno novo Por exemplo Vamos pegar esse aluno E falar que ele Terminou o primeiro exercício Em Sei lá Alguma coisa como esse Em seis minutos Tudo bem? Tá bem no meio Em 140 minutos Em 25 minutos E em 10 minutos Tudo bem? Tô chutando números Inventando um aluno Tudo bem? Então vou colocar aí Qual que é E vou falar que ele Extrapolou Tudo bem? Vou falar não, né? Vou Isso eu não vou ensinar pra ele Isso daí eu quero que ele Me mostre Tô falando Olha Eu tive esse aluno E esse aluno Extrapolou Será que ele vai ser capaz De adivinhar Que esse aluno Extrapolou? Tudo bem? Seis 140 140 55 10 Obrigado Aí eu vou lá no terminal Não é no Moçambique Angola É no Cubicredite Desculpa, errei Não é esse Ai, agora ele deu mal É o Cubicredite E true Quer dizer Ele chutou O modelo Conseguiu prever Que esse aluno Atrasou Tudo bem? Por que que nesse meu Exemplo Cretino De treinamento Ele foi capaz De chutar corretamente Alguém consegue perceber? Visualmente dá pra perceber aqui Por que que dá pra perceber? Tem um padrão de alguém Tem um padrão de alguém E tem um padrão aqui Muito gritante Que eu escolhi de propósito O segundo exercício Certo? O segundo exercício Quer dizer Isso é o que eu tô chutando Certo? Eu tenho que olhar o modelo dele Pra ver se o modelo dele Ele decidiu isso Mas muito provavelmente Até a gente como ser humano Consegue decidir isso Certo? Como eu tinha citado antes O regex, etc Aqui a gente faz um regex Em número Através do segundo A gente conseguiria detectar Se o cara vai atrasar ou não Se for maior do que 100 Atrasa Se for menor não Por exemplo Tudo bem? E é óbvio Na realidade O número é bem mais Diferente do que isso Certo? Um cara tem um número Bem diferente Bem diferente Isso daqui Tudo bem? Então é óbvio Com esses números É conseguir um algoritmo Que prevê Verdade Só que e no mundo real Quando eu tenho dados Tempos, etc De pessoas de verdade Num sistema de verdade Aprendendo Será que ele consegue prever Para que eu possa trabalhar Com esse aluno De alguma maneira? Será que eu consigo ajudar O aluno nesse instante? Então vamos pegar números reais Tudo bem? Então pra pegar números reais Só ver onde é que eu tô aqui Mostrar o mais que é Octave e o Ruby Então primeiro A query do MySQL é essa Tudo bem? Então eu vou deixar Passar batido Que é uma query Razoavelmente grandinha Para detectar o tempo Que o cara gastou Em cada exercício Tem lá uma query maluca Detecta tudo E monta uma tabela Baseada nisso Depois que montou A tabela baseada nisso Então é uma query maluca De MySQL Deixa eu ver onde é que eu tô Octave Tá, beleza Aí eu passo pelo Octave Tem um script em Octave Que é uma outra linguagem Esse script em Octave Essa função do script em Octave O que que ela faz? Eu passo pra ele Olha, no curso 10 Tá, o curso 10 é o de design patterns Que é aquele que eu mostrei Os dois exercícios pra vocês Então tem multiple choice Que é direto E tem exercício que exige A criatividade do cara O cara tem que criar do zero O código, tudo bem? Que exige bem mais da pessoa Então o curso 10 Eu tô analisando Três exercícios E eu quero Esse é um padrão Que eu tô analisando É se o cara terminou o curso A tempo ou não Aquele 1 é isso É um true ou false pra isso Vamos ver o que que é a matriz X Olha, a matriz X É igual a essa matriz aqui Tudo bem? Já com essa coluna Ó, o tempo do primeiro exercício O tempo do segundo O tempo do terceiro E se ele terminou a tempo ou não E aí, vocês conseguem olhar O mesmo padrão do 180 Nesse cara aí? 180 é o limite, tá? Repara que não dá muito Pra ver esse padrão, né? Porque, olha Por exemplo, esse cara Terminou em 1 23 e 7 E ele deu 0 Esse cara de cima Terminou em 1 28 e 8 E ele deu 1 Tudo bem? Tá, é muito mais indireto Se tiver algum padrão do gênero A gente como ser humano Não vai pegar tão simples Esse padrão, certo? Repara que é o mesmo problema de antes, certo? Dado uma matriz Adivinha a última coluna É o mesmo problema Tudo bem? Tudo se resumiu ao mesmo problema Adivinha a última coluna de zeros ou uns É isso que eu quero saber Só que antes eu tinha números bem simples Bem simples Que a gente conseguiu olhar Agora eu não tenho Tudo bem? Será que ele é capaz de calcular isso? Então agora, de novo É a mesma coisa Tem o código Eu tenho um código que eu tenho aqui Mas eu acho que não é muito interessante Em mostrar Ele é isso daqui É... Tem uma coisa maluca Não, não é esse É esse daqui Tá? Ele é razoavelmente complexozinho Ele pega os dados de uma SQL E traduz nessa matriz bonitinha Acumula valores E traduz nessa matriz Tem várias maneiras De você representar os dados E etc Pra você processar depois Você pode processar em eventos Ou você pode processar em matriz São as duas recomendações As duas coisas tradicionais Eu recebo o evento E traduzo pra matriz Mas eu não preciso me preocupar Não era a partir do Octave Que eu queria mostrar pra vocês O que eu queria mostrar pra vocês Era o Ruby Que é o mesmo código Agora foram os comentários Que tem vários testes Que foram feitos no meio do caminho Isso daqui eu posso apagar Que é o exemplo padrão Do Libra SVM Então aqui é a mesma coisa Eu vou abrir o arquivo Tudo bem? Vou passar meio que por cima Eu abro o arquivo Em vez de ler aquela matriz na mão Porque aí é sacanagem Que dá a matriz na mão Eu vou pra cada linha E quebro essa coluna Eu tô quebrando as colunas Tá bem curtindo Eu quebro as colunas Quebro o último Que é o tempo Que ele termina Então é 0 ou 1 Ignora as linhas comentadas Se você der tempo Que eu quero mostrar pra vocês Tinha um puts aí Pra gente ver Eu mostro os labels Isso é os 0 e 1 Só pra saber Tudo bem? E aí eu quebro o meu código Eu quebro todo o meu exemplo real Nesse caso aqui Nesse cara Acho que eu tinha 90 exemplos 90 pessoas Cada pessoa é um exemplo Eu pego esses 90 Dou um shuffle neles Tudo bem? Porque eu não quero começar Com uma pessoa Não quero começar enviesado Eu quero shuffle Aleatoriza todo mundo Separa isso daqui Em quatro grupos O primeiro grupo É o que eu vou treinar O meu sistema Que nem eu treinei Tudo bem? O segundo grupo É o que eu vou rodar O algoritmo Baseado no modelo Você lembra que eu fiz Modelo igual a O treino Então você pega o treino Era o código que tava lá antes Treinou Aí eu rodo o predict E vejo quantos desse grupo Eu acerto Porque aqui eu posso Se eu rodar Eu posso acertar 100% Mas na hora que eu ver Um outro cara novo Eu não posso acertar 100% Talvez a função Que foi treinada É muito perfeita Se ela é muito perfeita Ela pode ser irreal Tudo bem? Um exemplo clássico é Imagina que você tem O preço dos apartamentos A medida que o apartamento Cresce em metro quadrado E aqui tá o preço E aí você tem lá Vários apartamentos assim E aí a função que ele cria É uma função assim E fica perfeito Só que ela é irreal O preço de um apartamento Nunca é menor do que zero Mas a função diz que sim Tudo bem? Então pra evitar isso Você coloca alguns testes Então você quebra aqui Em duas fases Isso e outras coisas Então nessa fase Eu vou rodar esse algoritmo Só que com diversos parâmetros De C Tal e y Tal mesmo Mas diversos valores de C C é igual a 1 C igual a 0, 0, 1 Vocês vão ver aqui embaixo Pra vários parâmetros de C Eu vou rodar esse algoritmo E aí pra cada parâmetro de C Eu vou achar um acerto Eu acerto 80% dos casos 90% dos casos, etc E é isso que eu faço aqui Pra cada C Eu rodo Pego os valores E escolho o melhor de todos Aí eu escolhi o melhor de todos os C Por exemplo O melhor de todos os C Foi 0, 0, 4 Eu pego esse 0, 0, 4 E aplico Nesses últimos aqui Que eu nunca tinha visto Essa é a última fase Que é importante Por quê? Porque agora eu vou pegar Alunos completamente novos Completamente novos E aplicar os meus dados Tudo bem? E aí a porcentagem Que ele me der aqui É a porcentagem Que eu espero ter Com alunos novos Porque esses alunos Não foram usados Em nenhuma das fases De treinamento Nenhuma das duas fases De treinamento Esse daqui é um algoritmo Padrão que a gente usa Quando a gente usa Seja lá o que for SVM ou qualquer outra coisa A gente quebra em três pedaços E aí manda bala Então é isso que eu vou fazer aqui Vou rodar o algoritmo Tudo bem? Então a base Lembra? Só para não assustar A base é isso daqui É aquele código simplão Criou a matriz Treinou ela Setou os parâmetros E chuta E vê o quanto você acerta Só que daí você vai incrementando Para chutar vários parâmetros Etc Encontrar os parâmetros melhores Blá 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 Vou rodar o programa E aí está aí Com o caso Por exemplo Com C Igual a 001 0001 Ele acerta 70% Desses caras Ele acerta 57% Desses caras Com C Igual a 001 70 61 Depois com 001 72 61 002 72 66 004 88 71 Por aí vai Até que ele detecta No caso aqui Que para C igual a 1 Ou até menor Para C igual a 0.2 Ele acerta 100% Dos casos aqui E ele acerta 100% Dos casos aqui Então quer dizer Tem alguma coisa Tem alguma coisa Nesses dados Que a olho no anjo Não está vendo Que indica claramente Se o aluno Depois de fazer 3 exercícios Indica claramente Se o aluno Vai ter dificuldade De terminar o curso Ou não Tudo bem O que é essa dificuldade Ele não indica Esse cara não indica Mas ele indica O aluno vai ter dificuldade Com esse curso Tudo bem Ajuda ele logo Porque ele vai ter dificuldade Faz alguma coisa Para ele pegar o ritmo Tudo bem Então É isso na verdade O algoritmo é esse Roda A gente acha esse cara E óbvio Para cada curso Eu posso ter um número diferente Para um curso Com 3 exercícios É o suficiente Para outro curso Eu preciso de 5 Para outro curso Eu preciso de 10 Para outro curso Eu preciso de menos Tudo bem Eu tenho que achar É um outro parâmetro É um outro nível de parâmetro Que eu tenho que varrer Para encontrar Beleza Encontrei Rodei Já tinha rodado Só que aí você fala Guilherme Mas pode ser mentira Você está falando Que não tem esse cara Aqui padrãozinho E pode ser que tenha Tudo bem Você está meio que mentindo Para mim Talvez tenha E a gente não está vendo Tem como você plotar Como são só 3 exercícios Dá para a gente plotar em 3D Plota em 3D E tenta ver Olha Os caras que atrasam Estão aqui Os caras que não atrasam Estão aqui Se der para separar Esses dois caras Claramente O algoritmo Tudo bem Funcionou Só que tipo O ser humano Podia ter dado o jeito Tudo bem Então é só plotar em 3D Para plotar em 3D Reduz X,3 Aí ele plota O desenho em 3D Para a gente E está aí Olha Eu não lembro qual é qual Qual é o O que terminou E qual é o que não terminou Não importa Porque está meio que bem distribuído Só que você olha Em 3D E você fala Putz Acho que não dá para separar O 3D é meio ruim E o que tem Para mim Não está deixando girar o 3D Mas tipo Tem dois vértices aqui Tem dois vetores Um para cá E um para cá Basicamente Onde todo mundo está distribuído Porque a gente normalizou Um nessa Meio que nesse daqui E o outro nesse daqui E repara que Eles estão misturados Tudo bem O cara que terminou a tempo E que não terminou a tempo Está misturado E a gente Como ser humano Seria incapaz de detectar isso Até poderia ser capaz Mas provavelmente não Aqui está normalizado os tempos Por isso que está Os números bizarros A gente normaliza Então Teoricamente Eu não consigo detectar Como ser humano Mas o algoritmo Consegue me dizer Que aquele aluno Está com dificuldade E eu consigo automaticamente Fazer alguma coisa Para ajudar ele Tudo bem Então que nem foi comentado antes Na parte de A gente consegue usar Machine learning Para mil coisas Então é para dirigir carro É para detectar O que as pessoas acham Sobre determinados assuntos É para ajudar eles Na educação Dá para usar em várias coisas E algoritmos Os algoritmos De machine learning São extremamente simples São extremamente simples De usar Tudo bem De usar o básico Porque como eu falei Os parâmetros Influenciam completamente Você tem que saber como usar Você tem que saber detectar O erro que você está tendo Tem que detectar Várias coisinhas aí Que estou deixando passar batido Tudo bem até aqui? Como que eu estou de tempo? Já era? 17? Faltam 2 minutos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Mostrar o gráfico Mostrar o chute de tempo Tem um outro Não vou mostrar Só vou comentar Dá para passar zero Em vez de um no final Aí eu passo o tempo Que ele demora Para o próximo exercício E aí Usando uma escala de log Dá para acertar Mais ou menos Entre 70 e 90% das vezes Você consegue acertar Quanto tempo o aluno Vai precisar Para aquele exercício E se eu sei Que o aluno Vai precisar de muito tempo Para aquele exercício E tem um outro Que ele vai precisar De menos tempo Eu posso recomendar Aquele outro Primeiro Para que seja gradativa A evolução do aluno Não adianta eu pegar Um exercício mega difícil E colocar para ele Eu preciso colocar um Que seja do nível De dificuldade bom para ele Tudo bem? E se eu consigo prever o tempo É uma maneira De eu prever o quanto Ele vai precisar Para fazer aquilo Não só isso Ele pode me falar Eu tenho meia hora disponível Me dê um exercício E aí eu dou um exercício De meia hora para ele Tudo bem? Tudo isso tem papers Mostrando o que você consegue E não consegue O que usar O que não usar Tem esse caso Tem um minuto ainda ou não? Tem um minuto? E aí um último caso Que é o de collaborative filtering Aqui eu não mostrei nada disso Que é o seguinte Um exercício Pode ser mal feito Tudo bem? Um exercício bem feito Você espera o que? Que de acordo Aqui é o ser humano De acordo com a inteligência Do aluno Tudo bem? De acordo com a inteligência Do aluno Ele tem uma probabilidade De acertar esse exercício Vou colocar 100 Só para... É 0 ou 1 Ele tem uma probabilidade De acertar quase que 100% De acertar um exercício Certo? E se o aluno é entre aspas Burro Quer dizer Não sabe aquele conteúdo Totalmente A chance é quase 0 E aí você espera Alguma coisa assim Tudo bem? Para saber se o aluno Tem chance de acertar Esse exercício ou não E os exercícios em geral A função que modela um exercício É mais ou menos assim Então quer dizer Quanto mais inteligente Entre aspas o aluno Eu estou falando entre aspas Mesmo porque é entre aspas mesmo Quer dizer O cara que conhece a adição E está fazendo um exercício de adição É totalmente Teta é adição Quando o cara está fazendo Exercício de biologia Teta não é adição Teta é biologia Tudo bem? São assuntos totalmente diferentes Ou uma mescla, né? Então esse tipo de exercício É um exercício que faz sentido Quanto mais o cara conhece do assunto Mais ele acerta E dá para achar essa função Através de machine learning Tudo bem? Dá para achar essa função Através de machine learning E se de repente Eu encontro um exercício Que é assim O que tem de errado aqui? Tem algo de muito errado Nesse exercício Por quê? Porque quanto mais o cara sabe Sobre o assunto Menor a chance dele acertar Esse exercício está bizarro Tudo bem? E a gente usa esse tipo de coisa Para detectar exercícios bizarros Na Fulvest Antes de fazer a prova da Fulvest No SIT Antes de fazer a prova do SIT Etc Você aplica esse exercício Para diversas pessoas Encontra essa função E se essa função for estranha Por exemplo Isso daqui Quem é médio Vai bem Também é bizarro Esse exercício Não me serve Ou até me serve Serve para detectar quem é médio Não quem é inteligente Ou quem é burro Tudo bem? De novo Sempre entre aspas Inteligente e burro Tudo bem? É quem se dá bem nesse exercício Ou não Então aqui também A gente consegue usar machine learning Para a mesma coisa Não vou mostrar aqui o exemplo Porque não dá tempo Mas era isso Tudo bem? Obrigado 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 Obrigado